A creatina é muito boa. Se for colocar a creatina e o whey aqui, você pedir qual dos dois eu tomo, eu vou te indicar a creatina. Ela não tem sabor, né? Tinha que escolher entre um e outro. Ela não tem sabor, parece que não faz, assim, né? Parece que você toma uma dose pequenina, né? É, dose pequena, sei lá. Eu faço só hora de almoço, então, ao invés de tomar açúcar. Ela não é muito gostosa, não tem sabor, não tem nada. Não tem sabor, né? Não tem sabor, né? Pra enganar o paladar, né? Mas, enfim, dizem que é muito bom, mas eu vou manter, eu vou tomar, saber qual o resultado e fazer academia também. Não adianta tomar e não fazer, né? Isso. Mas ela sabe que alguns médicos indicam, nutricionistas também, pra idosos, pra celibióssea. Verdade, né? Acho que é bom pra memória também, né? Também. A creatina é boa pra muitas coisas. Ela dá força, né? Pro treino também. Isso aí, se eu quiser saber, é tipo um pré-treino, então, também creatina? Não precisa de um pré-treino. Não é um pré, mas pode ser considerado. Talvez. Não, ele é, na verdade, ele é, você pode tomar em qualquer horário, né? É que é diferente do pré-treino. O pré-treino ele tem taurina, cafeína, até dá aquele gás pro treino, né? Sim, aham. Tem que se tomar realmente antes, né? Por isso que fala pré-treino. Mas a creatina não é bem no pré-treino, sabe? Sim, sim. Tem que, inclusive, né? Você pode tomar em qualquer horário e o ideal dela é tomar todos os dias. Como se fosse mesmo um tratamentozinho, sabe? Aham. Não só nos dias que vai pra academia. Não.